O tempo do BBO, no ano de 2007 que eu introduzi, o BBO está em 3% e ele atrece um last drug de 3%. O tempo do BBO agora qualifica como o problema do mais grande do país de Aruba, com o BBO a criar pobreza, o BBO a criar um deterioro social. Esse é o slogan do Mike Mann. A água do governo, não está bem introduzido um transaxio de belastro e não está bem vindo com belastro de resíduos. Então, junto com toda outra medida que eu introduzi, e se afeita visa, que se não segue com os planos de belastro de resíduos e transaxio de belastro, esse aqui vai ocasionar um last drug de 10%. Se nós traduzir esse aqui de empapiamento criollo, esse aqui vai ter um aumento de todo o preço na Aruba de por menos 10%. Então, esse aqui está o que BBO a criar de aprobar durante 4 anos. Mas só se vai abajar de essa ofrecção, a racina entrebou, debidamente de controlar e vigilar o governo, Aruba não está dessa situação aqui. Essa aqui está a muestra de uma incapacidade para exercer uma função de parlamentar, de controlar e vigilar o governo. Porque é bem bizarro. Com 4 anos largo, vai controlar e vigilar o governo, vai controlar essa situação financeira do país Aruba. Então, você está raiado com o raporte, que está bizarro, que para chegar no nível BAC, de ano 12 ou 9, vai durar uns 20 anos. Se a situação de verdade vai ser boa, de maneira que deve ser, de maneira turora, você está bizarro, você está trazendo o bem-estar do povo, a fracção da AFP está trazendo o bem-estar do povo. Você está querendo, que é possível que a gente está rincada, nessa situação aqui, com o nosso país da bancarrota, que é o quote, que chega 80%. O único custo que está esperando é o povo aqui, está medida atrás de medida, que é mensagem, para o Papa Herdei, que está reportando a sina, da Pápia Panamês. Então, nós está trazendo o reporte aqui, e está conselhado. O Papa Herdei vai ler esse reporte aqui, e vai explicar ao povo, na placa chiquita, o que está para dar o reporte aqui, e começar a fazer um trabalho, de parlamentar, de maneira que deve ser, de controlar e vigilar o governo, e stop de estar yaknikers, mocha na mandada de Mike Iman. Isso aqui tem resultado, agora eu vou estar yaknikers. Isso aqui tem resultado, agora eu vou notar a razão do trabalho, vou mandar para o país bancarrota, e abro como miembro, de fracção da AFP, miembro do parlamento, está cómplice de isso aqui, para sobre quatro anos largos, vai largar, o governo derrochar a placa do povo, malgastar a placa do povo, fixar a prioridade do revés, que é pensamento, que o povo vai ter um crescimento econômico, aceita a divisão de Mike Iman, invertir na economia, e é aquilo o resultado, de um crescimento econômico, a AWE, vamos ter aceita a realidade do país Aruba.